Os dirigentes do futebol piauiense estiveram reunidos na Federação de Futebol do Piauí em pauta, regulamento e tabela do campeonato de 2014. Tudo aquilo que necessita para o campeonato já foi organizado e entregue aos clubes e vamos dar publicidade e conhecimento a todos. Procurar trabalhar, nós temos tempo para fazer um bom campeonato, ações que possibilitem motivar o público. Do lado de fora, os dirigentes do comercial aguardavam a resposta se disputariam ou não a próxima temporada. A resposta foi não. A decisão foi que o comercial, por não ter participado do último arbitral, o comercial não poderá pleitear o campeonato piauiense de 2014, mas poderá pleitear outras competições da federação, como Copa Piauí e como Sub-18 e outras, como campeonato feminino. A Federação de Futebol do Piauí lamenta a ausência do comercial e explica como seria a volta do clube a outras competições. O comercial pode começar a se preparar, a disputar o Sub-18, as competições de base da federação, que ele vai estar se preparando para que volte em 2015. Com a ausência do comercial, ficou mantido oito clubes para 2014, sendo cinco do interior contra três da capital. Uma briga entre o interior e a capital. Só lembrando, o interior leva vantagem em relação aos títulos. Os times que se prepararam mais cedo, esses sim, vão levar vantagem. O Coriçabá já teve início a sua preparação, a gente há muito tempo vem fazendo partidas amistosas da região do sul do estado do Piauí, e agora daqui para frente a gente vai atenuar os treinamentos, com a base de casa, para no início de dezembro fazer as contratações que nós achamos que é importante para o fortalecimento da equipe. O torcedor parnaibano é muito exigente, a gente sabe da responsabilidade, mas temos consciência que nós viemos desempenhando um bom trabalho à frente do parnaibano como diretor de futebol, agora a responsabilidade é maior como presidente, mas a gente sabe que está preparado e que vamos preparar um grande time para buscar mais uma vez o título de campeão piauiense. Vamos para um campeonato com oito clubes, regulamento aprovado, tudo dentro da mais perfeita legalidade, então vamos para a Luguda, vamos, acreditamos que será de grande sucesso. O último título do River foi em 2007, Elisio Aguiar, presidente atual do time Tricolor, garante que em 2014 será o último tiro, e quem sabe será o título também do time Tricolor. Eu acho que nós pecamos esse ano na preparação física, foi o grande adversário do River, só jogava um tempo o time, vamos corrigir esse erro, vamos trazer um time forte, vamos trazer uma comissão técnica forte, para que a gente possa dar alegria à torcida, e que a gente possa fazer um grande campeonato, e certamente a decisão dessa diretoria é de fazer um time para brigar pelo título de campeão piauiense.